Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Algo excepcional aguarda pelo Domingão do Faustão neste final de semana. Pela primeira vez em seus 30 anos de existência, o programa será realizado sem plateia, só com a presença do seu elenco, de bailarinas e a equipe. A decisão foi tomada nesta quinta-feira em razão da alta progressão da contaminação do coronavírus. Outros auditórios deverão perder a ver nos próximos dias, nas gravações de Quadrão do Hulk e Otas Horas, Conversa com Bial e Encontro, de Fátima Bernades. O lançamento da novela Nos Tempos do Imperador, próximo ao folhetinho das seis, com eventos programados para esta sexta-feira e para a segunda, no Rio, foram suspensos. A emissora vem cancelando todos os encontros onde haveria alguma concentração de pessoas. A ordem é evitar aglomeração com mais de 50 pessoas. O SBT também precisou aderir a alguns métodos para proteger seu público e funcionários. Nesta quinta-feira, o canal divulgou uma lista de cuidados que serão tomados nos próximos dias. Devemos sempre nos guiar pelo bom senso, priorizando a saúde e o bem-estar de todos, ressaltou o representante da emissora. Por causa disso, os idosos, que formam grande parte da plateia de Silvio Santos e Ratinho, serão temporariamente cortados do SBT. Por serem os mais vulneráveis em consequência do coronavírus, desreconselhamos aqueles com idades acima de 65 anos a participarem do programa, dos editórios, porque ficarão expostos a ambientes confinados e com presença de diversas pessoas. Os profissionais da firma, inclusive, também poderão ser afastados. Colaboradores, prestadores de serviços com idades acima de 65 anos, que não têm nenhum sintoma, mas que não se sentiram seguros em vir ao ambiente de trabalho nos próximos 15 dias, deverão procurar seus gestores imediatos sobre a melhor forma de executar suas atividades de distância. Sempre que possível, finalizou o formativo do SBT. O famoso ator Tom Hanks, de 63 anos, usou as redes sociais para contar que ele e a esposa da atriz Rita Wilson, de 63 anos, foram diagnosticados com o coronavírus. O casal está na Austrália a trabalho e tem sintomas leves e está em isolamento. No post, o ator escreveu Olá pessoal, Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nós sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios, que iam e vinham, neves e febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus e o resultado foi positivo. Bem o que fazer é seguir. Os oficiais médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados e observados, isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer nem enfrentar o indigente cada vez. Vamos manter o mundo informado. Se cuidem, finalizou o ator, causando preocupação em seus fãs.